Eu vou te mostrar nessa aula como é que trabalha com o Service Container do Laravel. Tem o UserController, no consultor, está esperando a instância do UserRepository, e agora no Show, ele está chamando esse repositório sem precisar instanciar. Então, ele é resolvido automaticamente. Eu tenho aqui uma instalação recente do Laravel. Eu vou entrar no Web, a rota principal, veja que está trabalhando com uma Clojure e não com um Controller. Venho na Clojure e passo UserRepositoryInterface. Agora, eu vou retornar o UserRepository, chamando o Find. Primeiro, ele vai reclamar que não existe essa interface. E existindo a interface, ele vai reclamar que não pode instanciar uma interface. Eu venho no meu terminal e coloco phpArtsMakeInterface, vai ser dentro da pasta Interface, esse vai ser UserRepositoryInterface. E vou aproveitar e criar MakeClass, dentro de repositories, vai ser o UserRepository. Pronto. Agora, eu importo esse UserRepositoryInterface. Veja que foi criado dentro de app, está aqui, dentro de app. E dentro de app também foi criado repositories, está aqui. Dentro desse UserRepositoryInterface, eu vou criar public function find, vai ser int id. Agora, no meu repositório, implement, user repository interface. E aqui vai ter o find int id. Pronto. Onde eu só vou colocar aqui um return, find user with id, e vou concatenar com id. Se eu mandar executar, ele vai reclamar. Ele vai falar que não tem como instanciar esse UserRepositoryInterface. Is not instantiable. Não é instanciável. Agora, como que eu faço para ligar? Olha só, ligar. Bind. Bind, em português, significa ligar. Como que eu vou ligar essa interface com a classe concreta? Com o UserRepository? No meu projeto, você viu. Na minha estrutura, você viu. No PHPDI, também você viu. E no Larvel, como que faz essa ligação? Faz com o bind. Mas aonde? Lá no AppServiceProvider. Bem aqui nesse register. Eu vou colocar this app. Bind. Deixa eu só eu tirar isso. Eu não vou colocar o caminho completo. Agora, eu estou ligando o bind. Eu estou ligando através do app. Aqui dentro do ServiceProvider, eu já tenho acesso ao this app. Onde eu estou ligando essa interface a essa classe concreta. E você percebeu o nome dos parâmetros aqui? Espera aí. É abstract e concrete. Então, eu estou ligando essa abstração, essa classe abstrata, essa interface com essa classe concreta. Se eu mandar executar, agora ele funcionar. Funcionar não. Ele funcionou. Eu li o User, daí eu falei funcionar. Enfim. FindUserWithId 1, 2 e 3. Mas eu quero que seja uma coisa mais bonitinha. Eu vou colocar aqui um DyingDump. DyingDump para ficar uma coisa mais legalzinha. Está aqui. Está funcionando. Então, eu fiz a ligação. Se eu voltar nesse Provider, ServiceProvider, e colocar um DyingDump nesse this app, olha o que ele vai retornar. Olha o tanto de coisa que tem aqui dentro. Tem o Resolved, que daqui a pouco eu volto nele. E tem o Bindings, que são as ligações. Por padrão, olha o tanto de coisa que vem. Já vem ligado. E lá embaixo, vai ter o repositório que eu acabei de criar. A interface que eu acabei de criar. Está ligando. Aqui, olha. Ao Concrete. Essa é a Closure. Mas se eu passar aqui, uma Closure, onde eu retorno a classe concreta, vai funcionar da mesmíssima maneira. Só voltar aqui. Bindings. Ligou. Olha só. Ligou. Uma Closure. E se eu tirar esse DyingDump daqui, desse this app, ele continua funcionando. Então, eu posso utilizar das duas maneiras. Pense agora no seguinte cenário. Você tem uma classe. Deixa eu só voltar aqui no meu terminal. Você tem uma classe que eu vou criar aqui. Pega a PRT and Make Class. Eu vou criar dentro da pasta Library o Alt. E vou criar também o Newsletter. Newsletter. Para seguir com os mesmos exemplos que eu criei até agora nesse curso. Criei essas duas classes. Agora, no meu... Cadê? Home Controller. Eu não criei o Controller, né? Eu estou trabalhando aqui com uma Closure. Então, eu vou tirar. Eu vou criar o meu Controller. Você vai ver que ele vai funcionar da mesma maneira. E aí Vou entrar. Vou passar para o Construtor. Public Function. Construct. O Private. User Repository. E se eu chamar o Index. Vem aqui, coloco um Return. Return. This. User Repository. Chamando Find. Pronto. Só importar aí esse cara. Agora ele vai funcionar da mesma maneira. Só que eu esqueci de colocar um Dying Jump. Funcionou, claro. Da mesma maneira. E se eu passasse direto no método, ele também funcionaria. Se eu pegar, tiro do Construtor e passo no método, ele também funciona. Mas agora pensa no seguinte cenário. Você quer instanciar o Alt aqui dentro. E lá no Alt, aqui no Alt, lá no Construtor, você está esperando o Newsletter. Você viu que tanto na estrutura que eu criei, como também no PHPDI, a dependência da dependência também é resolvida. Então, se esse Alt, ele é uma dependência, o consultor, quer dizer, a dependência do Alt também é resolvida. Eu vou colocar um Public Function. Public Function Alt. Onde eu só vou colocar um Return. Return this Newsletter. Newsletter. Não criei nada lá dentro do Newsletter, então... Sem problema. Agora, como que eu faço aqui no Home Controller? Para poder instanciar o Alt, eu poderia, claro, vir aqui no Construtor. Olha só, preste atenção. Eu poderia vir aqui no Construtor. Coloco Private. Private. Alt. Alt. Daí aqui vai ser... Desalt. Chamando o Alt. Você vai ver que vai ser resolvido sem problema nenhum. Está aqui, ó. Retornou o Newsletter, porque eu estou chamando o Alt. E dentro do Alt eu estou dependendo aqui dessa... Dessa dependência. Dependendo da dependência, né? Aqui no Construtor eu estou dependendo do Newsletter. Então, a dependência da dependência foi resolvida aqui no Home Controller. Mas só que se eu instanciar o Alt aqui no Index, será que tem como resolver essa dependência? Será que é resolvida a dependência? Como que eu faço isso? Tiro. Deixa eu só também tirar isso, que eu não preciso mais. Para poder... Chamar aqui o Alt. Para poder já resolver automaticamente a dependência, sem ser um Controller. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com o App. Esse App. Ou... Poderia colocar aqui o App. Dois pontos, dois pontos. Mas eu gosto de trabalhar desse jeito. O App. Onde eu coloco Get User Repository Interface. Daí eu coloco... Por enquanto eu estou trabalhando com a interface. Calma, daqui a pouco eu vou para o Alt. Vai ser um, dois e três. Dá em Zamp. Pronto. Então você viu que a minha estrutura e a estrutura do PHPDI é bem parecida aqui também com o do Laravel. App. Lembra do meu Get também? Que resolve automaticamente? Mesma coisa. Agora, se eu passar o Alt. O Alt. Class. E chamo o Alt. Será que é resolvido automaticamente também a dependência do Alt? Que é o Newsletter? Será? Será? Vamos ver. É resolvido também automaticamente. E agora, esse Alt aqui. Se tiver uma dependência. Se eu colocar a dependência do Newsletter aqui no Alt. Vem aqui. Vem aqui. Você viu que no Controller a dependência é resolvida automaticamente. Aqui no Controller. se eu colocar no Alt. Se eu colocar no Index ou em qualquer método. Uma dependência é resolvida automaticamente. Mas no caso aqui do Alt, ele não é um Controller. E eu estou chamando ele dentro do Home Controller. Aqui dentro. Então, esse Alt aqui. Será que é resolvida automaticamente a dependência dele? Se eu colocar o Newsletter. Vem, eu coloco o Newsletter. Vamos ver. Não. To fill arguments para o Alt. Porque o Alt, ele está esperando um argumento. E eu passei zero para ele. Lembra do PHPDI? Do call? Lembra do call? Então, aqui eu vou trabalhar também com o call. Call. Aqui vai ser o Alt Class. Class. A classe. E o método que eu estou chamando. Agora, ele vai resolver automaticamente. Ele está falando que não pode ser chamado Alt estaticamente. É que aqui, perdão. Eu tenho que passar New Alt. New Alt. Agora sim. Volto. Está aqui. Pronto. Você está percebendo, né? É praticamente da mesma maneira que você viu até agora. Praticamente da mesma maneira. Então, por isso que eu criei esse curso. Começando primeiro criando a minha estrutura. Para você entender como funciona por dentro. Depois, utilizando PHPDI. Que é muito foda também. E depois partindo para uma coisa mais avançada. Que é o Service Container do Laravel. Porque tem coisa pra caramba aqui dentro. Não é somente isso. Tem coisa pra caramba. Se eu vier agora no Home Controller. E fazer o seguinte. PublicFunctionConstruct. E estou esperando um argumento que não é a instância de uma classe. É um valor que eu quero colocar por padrão. Como que eu faço isso? Por exemplo. Eu vou colocar Private. MyName. Eu quero que esse MyName. Ele tenha um valor. Que eu vou definir aqui nesse Service Provider. Vai ser ThisApp. When. When. Em português significa quando. Então, quando eu estiver no Home Controller. HomeController Class. A variável vai ser Needs. Quando eu estiver no Home Controller. e precisar do MyName. Eu vou dar pra ele. Alexandre. Eu não achei nenhuma utilidade assim. Gigantesca pra esse caso. Mas é uma opção a mais que ele dá. Vamos ver. Vem no Home Controller. Tem o MyName. Se eu colocar um Dynedump. Nesse This. MyName. E você lembra que quando eu coloquei. Esse Dynedump no ThisApp. Você viu que apareceu esse Resolved aqui em cima. O que é esse Resolved? Se eu colocar. ThisApp. Vai ser Resolving. Resolving. User. Repository Interface. Opa. User. Repository. Interface. Eu vou chamar agora. Uma Closure. E nessa Closure. Eu vou passar o seguinte. User. Repository. Interface. Novamente. E depois. User. Repository. Interface. Tá certo. Aqui. Não é Class. Perdão. É User. Repository. Interface. Vai ser a variável. User. Aqui pode ser qualquer nome. A variável. Não precisa ser o User. E se eu quiser. Resgatar o Application. Eu venho aqui. Coloco o Application. Que é. Se eu não me engano. É esse cara. App. Agora aqui dentro. Eu vou colocar. Dynedump. Resolved. Resolved. E passo. Eu vou colocar. Eu vou colocar. User. Repository. Interface. Ou. Resolved. Ponto. User. Repository. Class. O que isso significa? O que significa esse resolving? Significa que quando a dependência for resolvida. Dispara isso aqui. Dispara o conteúdo aqui. Dessa Closure. Vamos dar uma olhada. Atualizo. Ah tá. É que é o seguinte. É que como. User. Repository. Eu acho que eu não estou trabalhando aqui no Home Controller. Não estou de fato. Então. Como não foi resolvido. Porque eu não coloquei a dependência. Claro que não vai ser disparado. User. Repository. Interface. Agora aqui vai ser. Dis. User. Repository. Interface. Não. Só. User. Repository. Não vai ser. Create. Find. 1. 2. 3. E pronto. Vamos dar uma olhada. E também. Perdão. Eu esqueci de tirar esse Dying Dump. Porque ele só atrapalha. Resolved. Então você viu que foi resolvido essa dependência. Então se você quiser executar alguma coisa depois da dependência ser resolvida. Você pode fazer isso aqui. Tem tanta coisa. Mas tanta coisa que você pode fazer com o container do Larvel. Você não faz a mínima ideia. Tem coisa pra caramba. E se eu voltar com esse Dying Dump. Veja que no Resolved aparece True. Tudo que foi resolvido aparece True. Você viu que. Eu parei um pouquinho a aula. Porque eu achei estranho que não apareceu o User.Repository como resolvido. Daí eu coloquei. No Home Controller. Um Dying Dump no app. Porque eu tenho acesso dentro do controller. Através desse helper. Desse app. Ou através do app. Mas eu coloco o app dessa maneira. Logo depois então de ter resolvido. Eu coloquei um Dying Dump. Agora sim. Apareceu. Que. Que tem mais coisas resolvidas. Inclusive entre elas. Tem o meu. User.Repository. Interface. Que está como True aqui. Inclusive eu poderia. Também. Fazer o seguinte. Aqui. No. App Service Provider. Só colocar um Dying Dump aqui. No App Service Provider. Eu poderia. Não. Eu vou deixar do jeito que está. Aqui no Home Controller. Eu tiro isso. Você viu que eu posso resolver a dependência. Você já viu nessa aula. Que eu posso resolver a dependência. Utilizando o app. E chamo aqui. O Get. User.Repository.Interface. E passo. O Find. Você já viu nessa aula. Eu resolvendo. Dessa maneira. Você já viu. Aqui. No caso. Também. Só tirar esse Resolved. Porque ele. Está atrapalhando. Aqui também. Você viu que. Está funcionando. O Container. Ele dá. Para a gente. Também. O Make. Olha o que o Make. Ele fala. Ele resolve. Um tipo. Que foi colocado. No Container. Então. Coloquei no Container. Esse tipo. E ele vai retornar. Resolvido. Para mim também. Então. Eu posso trabalhar. Tanto com Get. Como também. Com Make. Fácil. Não é? Facíssimo. Facíssimo. Não é facínimo. É facíssimo. E voltando aqui. Eu poderia. Também. Colocar. Um valor. Normal. Venho. Coloco. Vai ser. Key. Mas eu não posso. Vir agora. E colocar. Que nem eu coloquei. Na minha estrutura. E também. No PHP. De. Colocar. Value. Dessa maneira. Key. E value. Dessa maneira. Agora. Se eu voltar. No home controller. E resgatar. Tentar resgatar. Pelo menos. O key. Vai dar um erro. Target value. Does not exist. Então. Vou ter que voltar. E colocar aqui. Uma closure. Daí sim. Eu coloco. Return. Return value. Então. Esse é o poder. Do service container. Do Laravel. Recomendo muito. Que agora. Você venha. Na documentação. E dê uma boa lida. Porque tem muito mais coisas. Valeu. Um abraço. E. Até mais.